O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Luiz Ferreira Silva, determinou que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, demita da Secretaria Municipal de Saúde quase 4 mil servidores com contratos temporários. Após a decisão, o Sindicato dos Médicos do Estado está cobrando que a gestão municipal realize um concurso público imediatamente. O prefeito acabou de admitir que tem quase 4 mil contratados. Isso é uma vergonha. Isso é inaceitável. É uma afronta a Constituições, as leis vigentes desse país. Mas está aí. Aceitou um teste seletivo que já no início mostrou completamente equivocado. Não cumpria sequer 50% da necessidade. E agora não tem como cumprir o que a Justiça determinou. Por quê? Não fez o concurso público. A Comissão para a Aboração do Edital de Concurso da Prefeitura de Cuiabá, do Município, da Secretaria de Saúde, esse ano não se reuniu nenhuma vez. Não tem interesse em fazer o concurso. Tem que ter pressão para que seja feito. Essa pressão veio do Ministério Público, o que está correto. Agora, a Justiça não pode aceitar um teste seletivo como nem paliativo. Tem que ter um concurso público. A Prefeitura de Cuiabá informou que está preparando um processo seletivo para ocupar as vagas sobressalentes do processo realizado em janeiro deste ano. Bom, por enquanto é isso. Para você ficar bem informado, é só dar um play na notícia. Para você ficar bem informado, é só dar um play na notícia. Para você ficar bem informado, é só dar um play na notícia. Para você ficar bem informado, é só dar um play na notícia. Para você ficar bem informado, é só dar um play na notícia. Para você ficar bem informado, é só dar um play na notícia. Para você ficar bem informado, é só dar um play na notícia. A CIDADE NO BRASIL